Hoje eu vim falar para vocês sobre os girassóis, é isso mesmo, aquelas flores que sempre nos transmitem uma imagem de muita alegria e por sinal, os seus campos e plantações são muito bonitos. Não sei se você sabia, mas hoje já existe até o Dia Internacional da Jardinagem dos Girassóis, criado na cidade de Bruxelas, na Bélgica, onde alguns componeses resolveram plantar no Dia Internacional, dia 1º de maio, girassóis nos bairros mais carentes de Bruxelas. E o resultado é claro, uma cidade muito bonita, bairros muitos floridos e cada dia mais bonitos. Mas a mensagem que eu quero transmitir para você hoje, na verdade eu quero transmitir o que essas flores, os girassóis, podem contribuir na nossa vivência aqui na Terra. Na verdade elas trazem para nós um grande exemplo. Todos nós sabemos que os girassóis eles viram todos os dias do ano em direção ao sol para buscar as melhores energias do sol, para buscar aquilo que o sol tem a nos oferecer. E claro, o resultado não é outro a não ser flores belas, flores bonitas. Quando você olha para o campo de girassóis você vê muita coisa boa e um campo muito bonito e florido. Mas todos nós também sabemos que não são todos os dias que o sol nasce. Então o que os girassóis fazem nos dias nublados? Simplesmente eles viram um para o outro. Para quê? E o que acontece? Nenhuma flor se murcha porque eles passam a olhar um para o outro. E é exatamente esta mensagem que eu quero trazer para você hoje. Pare um minuto agora e deve estar alguém que está vivendo dias assim. Dias sem sol, dias sombrios, dias nublados, dias sem esperança, sem alegria. Então pare um pouco de fazer o que você está fazendo. A correria de trabalho, tantos compromissos, tantos objetivos, tantos sonhos. Pare um minutinho só e dê atenção a essa pessoa que está ao seu lado. Talvez essa pessoa está precisando de quê? De energia da tua parte porque as energias dela já não têm sido o suficiente para ela vencer essas dificuldades, esses dias de trevas, esses dias nebulosos. E quem sabe as suas energias, você, uma pessoa cheia de vigor, uma pessoa cheia de informação, cheia de sabedoria, pode mudar o quadro dessa pessoa, é desse girassol que está olhando para você. E agora eu te pergunto, ao longo da nossa vida, o dia a dia do ser humano cada dia mais está corrido, mais cheio de compromissos. E eu te pergunto, quantos girassóis têm se virado para nós e nós não temos percebido que eles estão nos olhando? Talvez um girassol aqui representado pelo seu filho, pela sua esposa, pela sua mãe, seu pai, os seus amigos de trabalho que se viram para você todos os dias esperando ouvir de você uma palavra de esperança, uma palavra de harmonia, uma palavra que venha motivá-los a ter um belo dia de trabalho e muitas das vezes as palavras que saem da sua boca são palavras de maldição. Mas que hoje nós possamos, através desse vídeo, você que me assiste aqui na rede social, aprender com girassóis e que nós possamos contar uns com os outros, assim como um girassol olha para o outro com o intuito de transmitir alegria e energia uns para os outros. E que nosso ano de 2018 seja um ano assim, de transmitir alegria, de transmitir esperança uns para os outros e que nós possamos colher muitos frutos através dessa simples atitude que nós mencionamos. E quando as pessoas olharem para a nossa família, olharem para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia, elas possam ver o quê? A nossa vida como um campo de girassóis, bonito, bem florido, amarelado, aquela cor bonita do girassol, porque nós estamos transmitindo simplesmente alegria, estamos virados uns para os outros. Um grande abraço. Aprenda com girassóis. Valeu, se você gostou desse vídeo, clique aqui em gostei, compartilhe com seus amigos na sua rede social. Vamos amar uns aos outros. Um abraço.